Não sei Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu disfarço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio Vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio Por quantas vezes Falta coragem pra dizer Que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor que por encanto Aconteceu E é só assim E é só assim E é só assim E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL